Começou como importadora, mas 20 anos depois a Nissan comemora a produção de mais de 640 mil carros no Brasil, nas suas duas fábricas. Olha só! A Nissan do Brasil completou duas décadas de atividades oficiais no país. Evoluindo de uma operação de importação de carros para se consolidar como uma fabricante nacional de automóveis e motores, a marca tem inúmeros motivos para comemorar sua presença em solo nacional. Os resultados, alcançados pela subsidiária da Nissan no Brasil, a primeira da marca na América do Sul, fazem com que a celebração fique ainda mais forte. Durante as duas décadas, foram quase 885 mil carros comercializados no país. E, além disso, foram produzidos mais de 646 mil automóveis da Nissan em solo nacional, nas fábricas de Resende, no Rio de Janeiro, e São José dos Pinhais, no Paraná. O modelo mais vendido pela marca no período foi o Nissan Versa, seguido do crossover Nissan Kicks e do compacto Nissan Mark. Além disso, a evolução de participação de mercado ao longo dos anos foi de 0,02% em 2000 para 3,3% no acumulado do ano de 2020. A Nissan se instalou oficialmente como afilial no país do ano 2000. Inicialmente, a marca comercializou veículos importados de outros países. O primeiro deles foi a Nissan Puntfather, um dos SUVs ícones da Nissan em todo o mundo. Pouco tempo depois, no dia 20 de dezembro de 2001, era inaugurada a fábrica de veículos comerciais para produzir modelos da Renault e da Nissan em São José dos Pinhais, no Paraná, dentro do complexo industrial da Renault. Esta foi a primeira fábrica comum da aliança no mundo e passou a produzir, em 2002, a picape Nissan Frontier e o utilitário Nissan X-Terra. E, a partir de 2009, outros modelos da marca, como Nissan Livina, Livina XG e Grand Livina. Com uma linha composta por veículos importados e por modelos nacionais produzidos na unidade de veículos comerciais, a Nissan foi crescendo e conquistando os brasileiros. Em 2011, a Nissan deu um passo importante em sua estratégia de crescimento e consolidação no país, anunciando um investimento de R$ 2,6 bilhões para construir o Complexo Industrial de Resende no estado do Rio de Janeiro, 100% dedicado à produção de automóveis Nissan. O Complexo Industrial de Resende foi inaugurado em 15 de abril de 2014, com fábricas de automóveis e de motores. A produção começou com os modelos Nissan Mark e Nissan Versa e os motores Flex Fuel 1.0 12 válvulas de 3 cilindros e 1.6 16 válvulas de 4 cilindros. Em 2017, o modelo Kicks passou a ser produzido em Resende. Antes, era importado do México e foi eleito o melhor SUV da América Latina. Desde o seu lançamento, a planta de Resende já produziu mais de 170 mil unidades do modelo Kicks, que hoje é o mais vendido da marca no país e na América Latina. Assim, a empresa, que tinha 200 funcionários em 2010 no país, hoje conta com mais de 2 mil empregados diretos. Em 2019, a Nissan deu um passo importante rumo à eletrificação do país. A fabricante japonesa começou a vender em solo nacional da segunda geração de 100% elétrico Nissan Leaf. Nós estamos completando 20 anos aqui no Brasil. Nós ainda somos uma marca jovem, mas a gente já conseguiu conquistar o respeito dos nossos consumidores. Com o nosso DNA de inovação, a gente vai buscar sempre entregar qualidade nos nossos produtos e satisfação para os nossos clientes. São José dos Pinhais foi um marco da Nissan, foi onde começamos a produzir os primeiros carros do mercado brasileiro. Então, até então, a Nissan participava com carros importados. Então, a gente começou a produzir a frontilha e depois a exterra. Então, foi onde tudo começou. E aí, desde então, de seis engenheiros, hoje, a engenharia de produto, no total, são 75 pessoas. Em 2012, recebemos um grande desafio. Construir a fábrica em apenas 22 meses. O planejamento foi cumprido e eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ter feito parte dessa equipe de construção da fábrica. No dia 15 de abril de 2014, foi a grande inauguração da fábrica aqui em Resenha. Foi um marco e uma grande satisfação para mim e alegria poder ver os primeiros carros sendo produzidos na linha de produção da Nissan. Ver diariamente que a empresa está preocupada, sim, com tudo o que o cliente espera de um veículo. Então, a empresa em si ganhou o seu espaço, ganhou muitos clientes e realmente o reconhecimento mereceu. Nós estamos na estrutura atual do centro de treinamento há sete anos. Nós viemos para cá em 2013 e foi o primeiro centro de treinamento próprio da Nissan aqui no Brasil. E a gente trabalha para ser referência. Pensando nos modelos que eu vi ser produzido e comercializado no Brasil, a gente volta lá para a Frontier, primeira geração, X-Terra, Livina, Grand Livina, Livina, X-Gear, Sentra, Tida, todas as gerações do Sentra, Marte, Versa, Kicks, a nova Frontier. É fantástico olhar para trás e ver todos esses carros sendo produzidos e na mão dos nossos clientes. O nosso planejamento para os Jogos Rio 2016 foi muito desafiador, porque nós éramos um time de sete pessoas 100% dedicadas a esse projeto, mas óbvio ele era algo muito maior. A gente tinha o envolvimento e a colaboração de absolutamente todas as áreas da Nissan. A Frontier é sem dúvida um produto icônico aqui para a marca no Brasil. Ela é um dos nossos modelos mais emblemáticos, tem uma longa história através desses 20 anos de Nissan do Brasil. E também um carro muito importante que a gente lançou recentemente foi o Leaf. É o primeiro modelo elétrico à venda em toda a nossa região. Eu me sinto super orgulhoso de participar de um time tão forte. e de uma empresa que realmente teve uma evolução muito grande nesses 20 anos. Nissan, nijunen, omedetou gozaimasu!